Ah, fala sério, Lex. Cobra robô? Cobra robôs. Cobra robôs. Cobra robôs. Cobra robôs. Falta, Lex. Cobra te consertar. Outro robô animal do Lex. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fique esperto, Lex. Seus robôs armados já eram. Sua natura não me assusta. Vocês não se livraram de mim? Sua natura não me assusta. Hora de agir! Tchau, tchau. Gostei muito de destruir sua armadura.